Aí ó, esse é o posto Liberdade, aqui na esquina da Sergipe com a Goiás. Novo posto Devoto Poranga. Aí você pode passar e abastecer, também tem uma loja de conveniência, vou mostrar pra você. Tem um gelinho também aqui ó, troca de óleo também. Lembrando que esse preço é o preço de inauguração, preço do sábado dia 2. Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, claro, o preço já pode ter sido alterado. Então, você precisa conferir o preço aí, esse é o preço de inauguração. Aqui a conveniência aqui com várias opções, bebidas, lanches, salgados. É só você passar aqui pra conferir. Olha aí, salgadinho, sempre quentinho. Doces, deliciosos. Então, venha conferir e saborear aqui. Tá aí, posto Liberdade então na esquina aqui da Goiás com a Sergipe. Tá aí, posto. Tchau, posto. Tchau. Tchau, posto. Tchau. Tchau, posto.